Beber água de Cantiltec no Arc Survival Evolved te dá muitas vantagens. Ele reduz o seu consumo de estamina num tempozinho ali de buff. E ele também tem muito mais doses do que o Cantil normal. E ele também tem outra função que eu vou te contar aqui agora. O Cantiltec ele pode te proteger contra o calor se você deixar ele no modo frio. E contra o frio se você deixar ele no modo calor. Você sabia que o Cantiltec tem esse modo de calor? Que você pode colocar bebidinhas geladas para te refrescar e bebidinhas quentes para te aquecer. E quando você consome ele no modo frio ele vai dar esse buff temperatura corporal abaixando. Porque você tomou água gelada e também ele reduz o seu consumo de estamina. Isso é quando você toma a água do Cantil no modo frio. Então ele abaixa a sua temperatura corporal faz com que você se refresque quando você está em ambientes muito quentes. Por exemplo vulcões ou desertos. Já quando você toma o Cantil no modo calor ele vai te dar outros buffzinhos. Ele vai te esquentar e também por alguns segundos você não fica congelado. Você fica imune a congelamento no ar que se dá em regiões extremamente frias. E ele também continua com a redução de estamina. Tá Polly, mas como é que eu faço para passar o meu Cantil de frio para quente? Porque eu nunca nem vi esse negócio. Você vai clicar aqui no seu Cantil e ele tem embaixo aqui um mod, tá vendo? Frio ou calor. É só você selecionar que ele vai trocar o modo do seu Cantil. Importante lembrar que toda vez que você muda o modo do Cantil ele esvazia e você vai precisar encher ele novamente. Se você estiver no PS4 é só segurar o quadrado em cima do Cantil que ele vai aparecer para você mudar o modo do Cantil. Se eu te ajudei, me ajuda de volta e me segue lá no Instagram. Porque todo o conteúdo que é postado aqui no YouTube nos meus três canais. Sim, eu tenho três canais aqui no YouTube. Eu posto tudo lá no Instagram. E lá no Instagram, meu amor, a entrega não falha. Então você não vai depender do YouTube ficar te avisando se tem vídeo novo ou não. Porque às vezes o YouTube não avisa. E você está perdendo conteúdos como esse. Então me segue, arroba PoliMatosGamer. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo.